Olha a trompa d'água no paredão! Vambora! 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 Todo mundo correndo! Olha Dudu! Olha Dudu! Sai daí! Olha Dudu! André! Morre seguro! Olha o que é que o cara tá parado! Por que que não vem pra cá? O cara é doido! Ou quem tá lá em cima? Um perigo isso aí gente! Quem tá lá em cima? Olha lá quantos chinelos tem teu chinelo! Tem negócio de telefone? Não! Não! Chinelo de outro! Uma roupa não! Quem é que é chinelo lá? É! É! Tô estranho então mesmo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu tô de duas! É! Passa por riba de tudo! Cadê o Dudu? André! André! Vai eu nadar lá! Vamos ao chinelo! Eu saquei na hora a água fomentando, falei, vamos passar. Vamos lá, vamos lá.